Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e a temporada 2022 tá acabando, mas parece que a treta tá rolando forte por conta da situação que rolou, né, da suposta mala branca que o CRB recebeu, mala preta, enfim, que demitiu o Daniel Paulista, que supostamente teria uma facilitação ali, né, pra o Bahia vencer a partida contra o CRB. Você tá careca de saber aí de tudo que tá rolando aí, né, você tá careca de saber que tudo tá rolando. Mas os presidentes do esporte CRB foram publicamente falar sobre isso, cara. Então assim, tá gerando um clima hostil pra caramba entre os dois lados ali. Troca de farpas, inclusive no Twitter. Então eu vou tá falando pra vocês essa treta que tá rolando, que é uma parada séria, que pode até no futuro causar algum tipo de processo pra ambos os clubes, tá? Pode rolar sim, porque realmente é algo que era uma coisa pequena. Antes era uma teoria da conspiração, até fiz um vídeo falando aqui, mas tá se tornando uma coisa grande. Então eu vou tá falando pra vocês as duas matérias que saíram. Vou tá falando aqui sobre o Twitter que saiu do CRB falando sobre tudo que rolou, tá? Só quero pedir pra você o seguinte, não tá inscrito aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, que você fica por dentro de tudo que tá rolando nos bastidores, do futebol, dentro do campo, contratações, rumores, live, tudo. Tudo você fica por dentro aqui. Então pra não perder nada, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like. E outra coisa, meu amigo, se você ainda não comprou a tua camisa da seleção brasileira, essa aqui é de quatro anos atrás, né? Mas se você quiser comprar a nova camisa da seleção brasileira, quiser comprar a camisa do CRB, do esporte, quiser comprar um short, uma bola, uma réplica de taça, qualquer coisa que você quiser comprar, você pode comprar na Centauro, cara, com 10% de desconto. A Centauro é a maior loja de itens esportivos, né, cara? E a gente sempre fica preocupado, pensando assim, poxa, cara, vou comprar ali, sei lá, mil reais de produto. Se você utilizar o cupom LUNO87, cai pra 900 reais, porque você tem 10% em qualquer compra vendida pela Centauro, no site da Centauro, e dependendo da tua região, tu pode ter o frete grátis também, irmão. Então você vai economizar de todos os lados. Eu só compro na Centauro, utilizando o cupom LUNO87, que me dá 10% de desconto, e eu fico sempre pesquisando, porque eu vejo que tem algumas promoções que o frete é grátis. A partir de 80 reais, dependendo da tua região, o frete é grátis. Então não perde tempo, link na descrição, aproveita que tá chegando Natal, aproveita que tá chegando final de ano, Copa do Mundo, e faz já a tua compra na Centauro, cara. Agora vamos direto, sem corte, falar sobre o que tá rolando, tá? Pois bem, saiu essa informação, de que de fato ali poderia ter uma mala preta, né, pro CRB abrir e tudo mais, e aí falou de mala branca também, que o esporte poderia pagar ali, enfim, tava uma bagunça generalizada ali, né? Então o Jornal do Comércio procurou o presidente do esporte pra conversar. E a matéria, eu vou deixar o link na descrição, das duas matérias pra você ler tudo com calma, ela fala o seguinte, ó, Em entrevista ao repórter João Vítor Amorim, da Rádio Jornal, o presidente do esporte do Romão, demonstrou toda a sua perplexidade com a demissão do técnico Daniel Paulista, do CRB, às vésperas do jogo contra o Bahia. Só lembrando, tá, gente? Daniel Paulista, uma campanha impecável no CRB, pegou na lanterna e terminou na décima colocação. Então realmente não faz sentido, é perplexo realmente ver um técnico como esse demitido nesse momento. Para subir, o esporte precisa contar com a derrota do Bahia, por isso o mandatário Rubro Nego demonstrou preocupação nos bastidores, principalmente que possa ser uma possível facilitação para o tricolor de aço, para o Bahia. Ele botou o seguinte, ó, Não estamos sabendo, nós estamos sabendo dessa movimentação desde a terça-feira à noite. Mandei mensagem para o presidente do CRB mostrando minha perplexidade com a informação. Ele retornou dizendo que não existe isso. Falamos ao telefone na quinta, quando ele disse que iria entrar para ganhar. Mas ainda na quinta recebemos a notícia que o professor Daniel havia sido demitido. Realmente, né? Entrar para ganhar dessa forma. Procurei saber os motivos e realmente se há a questão de interferência externa. Não adianta esconder. Ó, ele fala aqui, ó. Daniel havia sido demitido. Procurei saber os motivos e realmente essa questão de interferência externa. Não dá para entender. Disse o presidente do Romão, a Rádio Jornal, deixando ali que é muito estranho. E realmente é muito estranho, né? Só que o presidente, cara, do CRB, ele respondeu sobre isso, né? Ele deu uma resposta ali ao Globo Esporte. Ele falou, se rebate as declarações, o presidente do CRB rebate as declarações do dirigente do esporte, rechaça a mala branca. Não aceitamos isso, né? E aí ele fala o seguinte, ó. No momento desse, não há mais como culpar o CRB pelo insucesso do esporte. O esporte foi incompetente durante o campeonato inteiro, ele, inclusive, perdeu duas vezes para o CRB em Recife e em Maceió. E no momento, jogar a culpa em cima do CRB para não poder tirar sete gols de diferença mostra total incompetência deles. Ou seja, você vê que o clima de amizade ali não existe mais, né? Não acuse o clube se você não tiver provas. A saída do treinador deve-se a outros motivos, que ele não falou, inclusive, né? Incluindo a necessidade de colocar ativos do clube para jogar. Isso é uma decisão da diretoria. Não importa o esporte. Já foi feito isso contra o Brusque. Isso já foi feito contra o Brusque. Será feito contra o Bahia também. Acho que ele está tentando desviar o foco da sua torcida. A raiva da sua torcida. Porque, de fato, o esporte vai amargar mais um ano na Série B. E está tentando jogar a responsabilidade para os outros. Cara, ou seja, realmente ali criou um clima de bagunça, né? E ele completa falando o seguinte, ó. Tem que ter serenidade, tem que ter respeito. Respeito com o povo alagoano e respeito com o CRB. Foi dito isso na reunião da Liga do Nordeste, onde eu me pronunciei. Eu liguei para o presidente do esporte e falei com ele pessoalmente, explicando o caso. A saída do nosso treinador não tem nada com isso. Que ele tenha respeito e aprenda a respeitar com o futebol brasileiro e com o CRB. Ou seja, meu amigo, realmente ali foram trocados farpas ali. E, cara, claro, o presidente do CRB, ele está certo de falar ali que para você acusar sobre isso, você tem que ter prova. E o presidente do esporte não acusou. Mas ele falou que é estranho realmente. E que realmente, cara, o campeonato vale muita coisa. Vale muita coisa, né? Se o esporte subir para uma Série A, que é bem improvável, o esporte passa de uma cota de 6 milhões para no mínimo ali 45, 50 milhões de reais. é muita grana. Então é um jogo que vale muita coisa. Eu acho que o presidente do CRB está errando essa conversa de colocar vou colocar meus ativos para jogar. Pelo amor de Deus, a última rodada, cara, você vai fazer isso. Dois jogos, você acha que seus ativos vão bombar e vão virar, sei lá, um Hendrick do Palmeiras? Então não faz tanto sentido. Demitiu Daniel Paulista na penúltima rodada. Inclusive, eles contrataram o Humberto Louza, que foi técnico do esporte, para ser técnico do CRB em 2023. Ele só assume o clube na próxima temporada. Mas é muito estranho, cara. Realmente é muito estranho. Agora ele está certo de se impor ali realmente falando que não existe. E o presidente do esporte está certo também de falar que tem alguma coisa de estranho. Porque tem, irmão. Tem. inclusive essa briguinha que eu vi do CRB, ele botou inclusive no Twitter. A culpa é do CRB mesmo. Ganhamos em Maceió e em Recife, porque eles venceram os dois jogos. Mas, cara, sinceramente, eu acho que é muito se rebaixar. Se rebaixar não é a palavra, mas assim, é muito rebaixar o seu clube. É um nível de discutir em rede social e tudo mais. Então, assim, eu acho que ficou feio. Acho que ficou feio para o CRB. Para o esporte não está tão feio, porque de fato todo mundo está pensando nisso, irmão. Todo mundo está pensando nisso. É uma situação como essa. Se você não é torcedor do CRB, todo mundo vai pensar dessa forma, né, irmão? Sem falar que o CRB tem precedente para isso. Já aconteceu, historicamente, acusações graves com relação ao CRB abrir jogos importantes. Então, assim, não é uma coisa fora do comum. Ainda mais no futebol brasileiro. Também não. É uma coisa fora do comum. E que realmente é estranho, é. Mas a verdade é que gerou um clima hostil ali entre o presidente do esporte e o presidente do CRB, que provavelmente os dois não vão, o CRB não consegue o acesso. O esporte dificilmente vai conseguir também só um milagre, né, no futebol, para conseguir isso acontecer. Mas, de fato, meu amigo, essa Copa do Nordeste ano que vem vai esquentar, viu, cara? Porque vai ter realmente ali algumas tretas ainda de CRB e esporte. Mas eu quero ver a tua opinião. Quem você acha que está certo? Você acha que o presidente do CRB está certo de falar que não existe isso, que não faz a mínima, no menor sentido? Deixa aqui nos comentários. Se você acha que o presidente do esporte está certo, que é no mínimo estranho, no mínimo tendencioso, deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião e, é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.